O projeto de ginástica aeróbica da UFMG foi um projeto que faz parte da minha história e que foi criado em 1996. Agora, no próximo ano, nós vamos fazer bodas de prata, né? É um projeto extensionista, sustentado pela UFMG, mas que atende a comunidade interna e externa da UFMG e é inteiramente gratuito. Diante dessa história linda que esse projeto construiu, né, que vai completar 25 anos agora, a gente teve um capítulo muito triste, que foi o incêndio que aconteceu em 11 de setembro, um incêndio que, felizmente, né, nós só tivemos perdas materiais, a gente não teve nenhum dano físico, nenhuma pessoa, nenhum ginasta, ninguém da comissão técnica, nenhum servidor, não tinha ninguém no ginásio quando o incêndio começou. Foi uma explosão de um ventilador. Depois do incêndio, a gente foi para um campeonato brasileiro, a gente foi para um campeonato sul-americano e com excelentes resultados. Mas, de qualquer maneira, seria impossível a gente manter a mesma condição técnica dos atletas, até porque a gente teve que ficar proibido de entrar no ginásio mais de um mês. Então, a gente treinava no corredor, a gente treinava no ginásio de ginásio artístico nos horários que tinham vagas, a gente pegava uma carona na sala de dança, na sala de judô, mas sempre, são todos espaços que eu agradeço imensamente a solidariedade dos meus colegas, mas são espaços que não tinham as condições próximas do que a gente precisa. Reinaugurar o ginásio significa reinaugurar as nossas esperanças, significa reinaugurar a nossa história. A gente está escrevendo um outro capítulo muito vitorioso desse projeto. A gente optou por voltar só com a turma da elite, porque é a turma que a gente consegue cumprir as normas de biossegurança. Então, as turmas de iniciação e da pré-equipe, a gente não consegue fazer com que elas retomem as atividades presenciais. E não consigo, como eu estou aqui no ginásio o tempo inteiro, eu não consigo oferecer isso remotamente, entendeu? Então, as atividades para a iniciação e para a pré-equipe, a gente só vai retomar quando toda a estrutura da UFMG puder oferecer normas de cumprimento de biossegurança para todo mundo. É a gente acreditar que a gente pode mudar a história, que a gente pode fazer diferença. Mesmo na diversidade, a gente pode fazer diferença.